Começando o Fred mais 10! Como vocês viram aí no título e Thumb, o jogo hoje é qual minutagem o Danilo vai começar a chorar, né? A gente já vai ter que começar a adivinhar, mas tô tentando quebrar, né? Olha lá, opa! Quem colocou com uns 5 segundos já... Girl, adianta! Até então! Não, não! Não, não! O Melinho! O Melinho! O Melinho! O Melinho! Tem que falar! Nossa, tem um! Não pode? Nem hoje! Pô, ele não é um putador, isso daqui é do coração, mano! Eu tô sentindo pra garrava! No meu papel de comunicador, eu alimentarei esse choro, mas só que eu não quero que esse vídeo seja nessa energia, porque, pô, a gente tá há tantos anos fazendo todo mundo dar risada, porém, é esquisitíssimo falar, jamais imaginei que falaria isso, mas hoje é o último Fred mais 10 do nosso querido Chicão. Muito obrigado, gente! Não, pô, eu também não quero que, pô, você fique nessa... Não, não é? Nessa energia... Apesar de você gostar... Apesar de você gostar de ficar nessa energia... Tô feliz... Mas assim, Fred, Bira, Marília, Paulo, Danilo, todos os profissionais que aqui estão... Hoje, eu não posso dizer que também não tô triste. Tô triste, cara. Vim aqui no caminho do meu Uber, pedi até pra fumar... Expliquei pra ele o que eu tava passando na minha vida, Mas hoje é o meu último vídeo aqui no Desimpedidos, no Camisa 21, na MWB. E, cara, foram nove anos da minha vida... É... E os nove anos mais fodidos, assim, que eu... Mais legais, cara, que eu já imaginei... Dizem que eu nunca imaginei e, porra, eu não quero também chorar, pelo menos por agora. Mas eu tô num mix de sensações, de sentimentos. E eu quero que a gente só faça hoje o que a gente sempre fez, mano. Que é dar muita risada, se divertir e relembrar bons momentos, né? E foram muitos. Até porque não quero terminar o vídeo falando isso. Acho que é importante a gente já começar aqui pra todo mundo. Porque, por mais que isso aqui seja um trabalho, Tenho muita sorte de ter trabalhado com todos vocês e todos vocês terem virado meus amigos e minha família também. Até porque eu passo aqui, durante nove anos quase, Mais tempo com vocês do que com a minha família. E aí, agora, vou... Vou utilizar de uma frase do grande Vinicius de Moraes... É louro! Para representar esse grande momento, Que é mesmo que as pessoas mudem, Que as vidas se reorganizem, Os amigos devem ser amigos para sempre. Mesmo que não tenham mais nada em comum, Algumas coisas, né? Mas somente compartilhar as mesmas recordações, Que é o que a gente vai fazer hoje, Então vamos com tudo. Fechado! É isso! Então vamos bosta! É óbvio que vai ter chororô, É óbvio que vai ter tristeza, Ninguém aqui tá feliz, Só o Chico. A gente já sabe há um bom tempo aqui, né? Óbvio que a gente não vai mentir pra vocês, Mas mentimos durante muito tempo. Mas hoje o Fred mais 10 é uma homenagem pro Chico, Porque, pô, eu acho que é a principal alma desse programa aqui. Embora o programa carregue meu nome nesses dez anos, Quase que a gente tá chegando de programa, Mas eu acho que a alma sempre foi dele, assim. Jamais seria só o Fred. Ele virou mais 10 justamente por conta de uma insegurança minha. Eu entrei lá, Falei, cara, só eu sozinho na câmera? Não, coloquei o Paulinho, coloquei o Big John, Coloquei o pessoal do comercial, Coloquei o pessoal da recepção, Aí coloquei o Chico, coloquei o Olavo, coloquei... Enfim, cara. Então, esse programa jamais foi de uma pessoa só. E se fosse definir o que é a alma do Fred mais 10, Eu acho que o Chico, em todas as suas vertentes, Que já teve durante todos esses anos, Ele com certeza tem muito mais a alma desse programa, Até mesmo do que eu. Então a gente vai pegar esse dia de hoje pra celebrar, E valorizar cada momento que a gente viveu juntos, E é isso. É inevitável falar a palavra, essa frase, Mas é vida que segue, seguimos juntos. Aqui, obviamente, duvido muito que seja o último vídeo do Chico Aqui no Desimpedidos, Porque, obviamente, portas sempre estarão abertas. Beleza? Então a gente vai agora dar um rolê, Semi-surpresa, né? Porque o Bira tem compromisso hoje. Vamos explicar? Né? Nós temos um grupo chamado Fred mais 10. Sim. E aí eu, em tese, Não saberia de nada da gravação, Absolutamente nada. Estamos gravando hoje numa segunda, dia 15... Segunda noite, dia 15 de abril. Aí na quinta-feira, que antecede esse dia 15, Fomos surpreendidos com a mensagem Do jovem youtuber com nome indígena, né? No grupo. Salve família! Seguinte, Marcaram uma gravação de Fred mais 10 na segunda, À 19 horas. Despedida do Chico, Pá, Programa importante. O cara nem sabia que ia sair, mano. Tá ligado? Eu vou sair, mano? Tá ligado? Não, eles já sabiam, cara. Mas me quebrou muito. Preciso vazar no máximo nove meses. Posso pedir comprometimentos à Tchurma Pra me ajudar? Se não real, Vou precisar dar um jeito de meter o pé Com o programa rolando. O que tudo bem por mim também. Mas pode fazer alguma fiada com isso. Mas tem um compromisso E não vai dar pra moiar. Valeu, Tchurma! Coração, emoji de coração. O que que o brasileiro imagina? Não acredito, mano. Aí você lê uma mensagem dessa. Pô, o Santos vai... Estreando na série B. Exato. Vai ser nomeado como diretor do Santos. Aí mandei ele vai casar. Vai jogar pelo Santos. Vai jogar pelo Santos. Vai jogar. No lateral direito. Aí lá fui eu, Na conversa privada com o Bilajara, né? Que vivi um drama aqui, né, pô. O bonitão ali tava em Las Vegas, Uma full party. Ele falou, meu, gravação eu tenho que voltar. Tive que voltar. Voltou correndo. Eu falei, não, vou voltar antes Porque pode morrer. Mas aí você me quebrou também. Cancelou a paulista hoje, Paulo? Porra, fica lá, irado. Não, eu voltei a despedida do meu amigão, pô. Uma despedida na segunda-feira fora. Jamais. Las Vegas jamais seria maior que o Chico. Aí tinha umas conversas aqui de bastidor Que tava rolando um futebol da empresa, né? Eu juntei os pontos segunda-feira, assim. Nove e meia. Aí mandei este áudio. Você queria sair nove e meia da minha despedida Pra jogar bola, seu filho da puta? Não, não era isso. E aí ele me respondia em caps lock. Óbvio. Eu tô gastando dinheiro. Fui saber quanto que era diária. Não sabia o que falar. Quanto que é, Rudy? Diária cravada? Vinte conto. Vinte reais. Vinte conto. Vinte conto. Então ele não queria vir Porque ele tinha que jogar bola no Play Ball Pompeia. Vinte conto. É um filho da puta. É um filho da puta. Ele começou a me apertar. Porque ele ganhou um verde ali. Ele falou, vou jogar vários agora. Que o bichão tá desestabilizado, né? Vai entregar tudo. Dito e feito, né? Porque aí ele falou, Não, pô, mas vai demorar tanto. Aí eu falei, ué, se pedir uma merda de um ônibus Pra ficar rodando São Paulo. É óbvio que vai demorar. Eu nem sei pra onde vai essa porra desse ônibus. Vai ficar andando São Paulo. Me falaram que vai parar um monte de lugar. Tá louco? Aí ele, bacana. Não sabia. Então bora pro busão surpresa? Bora, bora. Bora, bora. Cara, despedida do Chico. Eu acho que podia mesmo liberar o cigarro. Agora você quer usar a carta despedida do Chico. É? É o que eu tenho pra hoje. Ah, ele que adora uma boa surpresa, né? Ah, você que é uma surpresa, você não faz ideia o que te espera lá fora. Cara, você sabe qual é o veículo. Um abraço pro pessoal da Paraquedas Companhia. Olha, o cara tá solteiro. Investiu num perfume aqui, gente. Porra, esse perfume eu nunca tinha visto, não. Cheirosinho. Ah, é bom esse aqui. Esse aqui tá diferente. Esse é bom. Vai ter o degrau, é de verdade, pô. Cuidado aí. Aqui é o canto que você mais fica na hora de fora. Que é o que você fuma. Peraí que isso aqui eu não sabia não. Pode? O bombeiro também. Pode? Então põe. Bom, Chip, então, eu falei que era hoje. Vai jogar bola, vai se f*** você. Acabou o assunto, né, gente? Acabou o assunto. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Dá pra fumar, gente? Ibiza buzz aí, moleque. Partiu Ibiza. Aqui é o degrau do bolsão. Faz tempo que você não sobe em um. Bom, acho que agora já pode tirar. Alho. Vamo lá. Ai, surpresa! Caralho! 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 Primeira vez que o Chico tá andando de ônibus. Na vida! O que você tá achando, Chico? Mano, irado. Irado, né? Sim. Recomeçando o Fred mais 10. Pode! Não pode! Agora sim, tamo no busão aqui, mano. Que foi ideia do Chico. Por que você quis um busão, mano? Não, me perguntaram coisas que eu achava legal. Falei muitas coisas. Não sabia que ia ser o busão, mas coloquei como uma coisa legal. Aí o Birão cravou. Vambora! Como é o Fred mais 10, né? A gente vai pegar 10 momentos históricos da carreira do nosso querido Bacana e do Pedroschi também. Que são... Temos essa... É o Novo e o Antigo Testamento. Trabalharam, hein? Caralho! Já peço encarecidamente. Esse momento, que é algo que eu venho pedindo desde lá de trás, não foi num Fred mais 10. Porém, comemoração! Festa! Estádio! Comida! Se não tiver, eu já digo, hein? Mas a gente vai precisar conversar sobre ele. É mesmo? Mais pra frente. Começando pela décima posição. Nasce Chikungunya. Olha a primeira vez que ele apareceu. Tava todo rapassouto, ó. Todo nozinho! A câmera toda torta, mano. Quem arrumava era nóis, pô. A gente arrumava o tripé, pô. É, mano. Pegava, de verdade, de verdade. Era nóis, mano. Então vamos ver o nascimento desta lenda. Nossa câmera aqui não tá parecendo com o número 8. Ele é a bola de cima e a roda é a bola de baixo. Caralho! Tira! Bordão sabia! Bordão sabia! Bordão sabia! Bordão sabia! Que isso! Que isso, cara! Isso é um... Mas esse é um negócio que a gente falou aqui. Hoje a gente podia estar liberado do cancelamento. Não, hoje... Hoje é assim... É só hoje! Uma das coisas que eu mais ouço na vida, na rua, é tipo, pô, você moldou o meu caráter. Eu tenho zero orgulho disso. Mas a gente marcou uma geração, né, Chicão? Com certeza! Com certeza! E... Acho... Acho importante de encarar... Eu já tô ficando meio... Meio chuleta, né? O rola dele, ô... Seu manjarrola. Que rola! Que rola! Agora eu já tô preocupado. Agora eu já tô preocupado. Para de olhar pra rola dele, seu manjarrola. Que início bonito, né, mano? Você tá de meia hoje, Sudorese! Mostra! Sudorese! O cara construiu um império assim, assim. Olha que eu passei aqui, gente. Assim, ó. Nossa, lembra quando a gente foi pra aquela palestra na UFRJ, lá? Que a gente dividiu o quarto? Meio... Mano... Rolei com o Suel. Em Niterói, velho. Beleza, mano. O Chico, a gente dividia quarto... Ah, a gente dividia esse quarto em Niterói. Então é antigo, hein? Mano, no que ele tirou o tênis. Pra ser dividir quarto, o bagulho é antigo, mano. No que ele tirou o tênis, maluco. Tipo, tem que tirar o quarto do hotel. Tinha que dormir duas horas depois, porque a turma ia dormir antes, entendeu? Não conhecia que tem que... A única função sua é avisar do áudio? E você... O bagulho caiu de mim... E vai... O pessoal tá ouvindo esse áudio bosta. Até agora. Procurar. Olha isso! Agressão! 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 Mas é um absurdo você fazer o áudio do programa, né? Eu era estagiário. É, a gente tinha que fazer tudo. Não, eu não sabia fazer. O Olavo fazia. Eu não tava nesse dia. O Olavo fazia. O Olavo fazia e ele botava pra mim, velho. Acho que ele não existia ainda. Não existia. Ainda? Você acha que ele... Você acha que ele... Ah, é verdade! O Olavo Junqueiro e Henrique Pedrotti. Era bom pra caralho. Era bom. Foi só nesse programa de 2015 a 2017. Aham. Nossa, até que enfim acabou essa sessão de cancelamento. Eu não sei o que falar. Cara, obrigado pela oportunidade. Você sempre foi muito generoso. Não, mas de verdade. Mas... Mas eram momentos legais. É que tá os meus momentos, né? Mas você tinha... Você tinha anseio já, não? Ali você ficava ali e falava... Anseio? Anseio de falar de ir pra frente, de apresentar? É claro, né? Já pensava nisso. Já pensava e já imaginava. Na verdade foi uma estratégia. A partir do momento que eu cedi... Que o Bolívia, né? Falou, não, o menino é bom. Tá lá. Pá, não sei o que. Resistir ao texto de Sócrates. Bolívia falava, pô, é gordinho. Vem com camisa florida. Dá a chance. Isso é ele. Vai bem, vai bem. Esse dia a gente falou, mano. Vamos bolar um jeito de colocar ele pra frente da câmera. Igual você, Dan. Entendeu? O Dan nem é legal assim. A gente, tipo, é toda estratégia nossa. Tem que é muito de texto, né? Que não gosta nem de frente de câmera. Por isso preferiu o rádio, né? Sim, exato. Agora escolheu o caminho dele. Caga hoje em pontos de vídeo. Mentira. Certo. Mas... Primeira posição que mostramos aqui no programa. Ah, sim. Sim. Embora esteja escrito desce. Mas, aquela posição, além de reviver momentos altamente constrangedores pra carreira atual de muita gente aqui. Certo. A gente vai trazer convidados muito especiais. Tá. Então, o primeiro é ele, Thiago Souza. É com quem? O brabo. O brabo. Ele que vive e sempre viveu. Deu encorpada. O personagem. Thiago Souza, qual é o momento da carreira meteórica de Chikungunya, né? Porque aqui estamos falando de Chikungunya. Meteórica. Aqui estamos falando de Chikungunya, né? Ainda não chegamos no Henrique Pedroschi. Que mais te marcou? Ah, eu sempre falo dessa. Que foi o primeiro olhar picada. Aqui é triste. Estava chorando, né, velho? Estava. Foi parte. Você estava chorando na primeira hora picada? Ah, sim, né? Por quê? Ah, colocando meu talento em xeque. Você achou ruim, é isso? Ah, você também é do seu primeiro olhar picada. Também, exato. Você não mudou seu talento em xeque? Coloquei pra galera. Você fala, pô, realmente jogamos tudo fora aqui agora. Exatamente. Mas chorou depois de gravar quando foi pro ar. Durante. Durante. É que não cabe aqui, mas eu já vi ele chorando também. Ah, porra. Ah, mas que coisa que ninguém viu. Coisa que ninguém viu. Agora eu fiquei curioso. É o quê? É que não é o momento. Não é o momento. Daqui três quartos. No avião vai, aí é demais, né? É demais, né? Qual foi o momento que você mais ficou puto com ele? Que... Tem vários. A gente não morria de medo do ti? Ah, mas morrir é fofo. Exato. A gente morre de medo do ti. Morria. O ti era essa coisa fofinha, mas a gente tinha medo de falar alguma coisa. Ele ficar sem falar com nós e a gente não ia descobrir nunca. O que que você mais ficou puto com ele? Mano, pior que eu ficava puto quando ele me imitava. Por quê? Por quê? Faz cinco anos que eu não passei. Parou por quê? Porque eu fiquei puto. É, mas eu fiquei puto mesmo. É aqui, ó. É aqui, ó. É o maconheiro aqui, ó. É uma coina da boa. É ele. Jogou bola. Chico aposentando o André Hernan. Aqui já é paz e... Pedrote. Não, é paz agora, né? Quando eu aposentou o anão chileno. É recente. Arrebesso lateral pro independente de um bravo. O chico do André Hernan. As perninhas do André. As perninhas do André. Nossa, não vai que é foda. As pernas da perna do André. Ó. Não, é as pernas da perna do André. Ficou carado. Eu gosto que o gol nem é tão bonito, mas o jeito que você comemora faz o gol ser mais bonito da escola. Vamos aí, mano. Esse teu put é agora? Calma lá. Você ia fazer um desse? Você ia fazer um gol desse no teu futebol? Seu futebol vale 20 contas. Esse futebol aí meu não tem preço. Mano, puta barriga de geleca correndo ali, mano. Aí da puta bolada. Foi um momento especial mesmo, Chico? Foi porque eu aposentei o André Hernan e o Gonzi. Você sabia que eu encontrei o Gonzi depois que eu não fui fazer lá o Morumbis? Ele tava lá e ele ficou muito incomodado. Ele não falou comigo. Depois de tentar mudar ele chupar o pau dele pra um milhão de pessoas? Mano, só porque eu falei pra ele, chupa meu pau, Matheus Gonzi, seu cabeça de Minecraft do caralho. E você vai? Que fuga eu... Que fuga eu... Que fuga eu... E como? Que fuga eu... Que fuga eu... LL, que foda! Fala, mano. Tranquilo. Que foda! Puta, que fudido. Caralho, caiu meu pouco de novo. Coloca meu pouco de novo. Lulinha, você vai ter que analisar. Você fez muitos gols, Lulinha. Vai ter que analisar agora o gol do Chico. Beleza? Fala com os médicos. Fala com a sincera, tá? Fala com a sincera. Fala com a sincera. Fala com a sincera. Menino do Terral, né? Um toque na bola. De primeira, né? Melhor é comemoração, né? Eu tiro camisas, caralho. Eu desabafo, né? Faz dica. Faz dica. Mano, eu não tô acreditando que você tá aqui. Eu tô achando isso muito foda. Eu tô achando isso muito foda. Como surgiu essa amizade com o Lulinha, Chico? Eu até peço desculpas pela amizade, né? Porque eu sempre li. Você tava jogando fora, eu te li de madrugada. Mas sempre muito generoso. Atendia quatro, três horas da manhã. No Japão. No Japão. No meio da gravação. Na Coreia. Mas começou, quando eu fazia o programa aqui no Desimpedidos, o Segundão, de Fusca. Ele topou muito generoso andar comigo e depois a gente jogar um torneio de pés aqui na produtora. E desde então essa amizade continuou bonita, assim. Ai, meu Deus. Andando agora, vamos. O Danilo achou que era um terremoto, já. Vem com o filho, cara. Vem com o filho que tava no ônibus. Vem com o velho. Eu acho que assim, o grande momento, assim, eu e o Lulinha no Desimpedidos foi quando você falou lá do... Você tinha uma história com o Roberto Carlos, você ligou pro Roberto Carlos, aí ele se tapou com esse jogador. Eu falei, aguenta aí. E ele falou, o R3. É, ele falou, o R3. Aí eu falei assim, aguenta aí que eu vou ligar pro meu amigo. Aí eu liguei pro Lulinha e falei, fala, LL. Depois dessa daí, todo mundo só chama de LL agora, só. LL. Que isso. Virou LL mesmo? Virou, mano. Acredita. Mano, foi muita mensagem, muita mensagem. Caraca, é LL. Vai ser? Alô? Vai ser? Eu me deixei do lado da Marina, velho. Virou despedida de todos nós, velho. Eu vi um vídeo seu esse dia, você postou, o cara perguntou pra você assim, pra você, quem é o melhor jogador? E você mandou, Lulinha, Lulinha, Lulinha. Eu falei, caralho, ele é fita. Lulinha vai ficar com nós? Então, mano, vai junto. Se quiser ficar nessa porra, fica. Se quiser ficar nessa porra, fica. Você vai dar uma olhada. Nessa porra, Lulinha. Vamos lá, vamos agora de Chico Tretas. O quê? Chico Moedas. Vem agora, entendeu? Chico Tretas, ó. Muito capitalista. Tá lá faz tempo. Militou, né, Bira? É isso. É sempre importante, você é o sindicalista do editor. Não, desculpa. Eu achei que eu pensei na minha cabeça. Mas você tá certo. Nosso éder militão. Vamos lá. Você viu que eu tô passando os lances pra você, mano? Vai e frame a frame aí que tá meio foda. Toma mais um. Só pra fechar. Fazer valer todo o poder. Aí vocês dão uma picanha, tipo, aqui, ó. Ao mesmo tempo. Olha a agressividade. Aqui, ó. Já vai ficar punido pro próximo programa também. Vai sim. Olha a agressividade com o poderosítimo Francisco. Cara, se eu levantar aqui eu vou te enxergar de porrada. Ah, olha aqui. Crank, você cala como você bateu em mina nele. Ah, não. Não dá certo. Eu já tomei cacete aí. Então, mas é que você tem que tomar. Não, mas eu já apanhei duas vezes. Três. E vai. Cão desgraçado do inferno, cachorro. Meu Deus, porra. Bom, essa primeira aqui, Chico. Triste tocar nesse assunto. Mas deve ter sido o primeiro cancelamento com o público da internet. Foi, você lembra que eu fui nem almoçar? A gente gravou um Fred mais 10. Que eu tive que ir embora no meio. Porque a gente ia gravar nos Estados Unidos. Ia pra Orlando, é. Aí a gente falou, mano, na volta a gente ganhou umas ideias. Grava a outra metade que faltar. Porém, teve furacão lá em Chicago, os caralho. Fui pra Atlanta, da Atlanta fui pra não sei onde, tudo que eu até canto. Não consegui voltar e falaram, Chico, toca aí. Mas a gente subiu pra cabelo. Ficou babaca pra caralho, só dando vermelho. O pessoal amava o crack de uma maneira surreal. Imagina aí, ó. Apanhava toda quarta-feira. A partir do momento que eu ganho os cartão. Falei, vou ficar babaca pra caralho. Aí fiz uma brincadeira. Mano, cancelado. Mas muito, mas muito cancelado. Eu faria exatamente igual se eu tiver que ser por conta do mercado. Mano, a gente foi feliz tentando acertar. Porque assim, saiu quarta-feira à noite. Aí quinta-feira vim trabalhar, né? Ah, puta, cara. Puta gordinho tonto, né? É isso, cara. Triste pra cacete. Aí, pô, cheguei aí de manhã. Os caras falaram assim, não, vamos almoçar. Eu falei, não, não vou almoçar, mano. A galera tá me xingando aí. Vai que encontra alguém. Pô, achava que era Beyoncé. Vai que encontra alguém na rua embaixo. O Maurício é aquele zagueiro do Palmeiras que em 2009 saiu na mão com o Obina. E aí, ele teve a ideia de, mano, vou chamar o Maurício pro boxe. Todo mundo vai gravar essa... Não, o cara era grande, mas eu sempre fui ruim, tá ligado? Mas eu achei que ia dar... Mas era tudo uma grande brincadeira, né? Uma grande brincadeira. E ele levou como? Ali, um acelerado. Meu Deus, você tomou uma na cara. Desafastar a mão aqui, ó. Desculpa. E a franjinha? A franjinha tá perto ou não? Foi pré-Dilma. Foi pré-Dilma. Aí eu tava Edileuza, mano. Aí Edileuza sai de baixo, um beijo aí. Não, é o menor. É que, mano, eu não quis bater no cara. Eu tava tipo... É... Não, não. Gente... Não, gente, feliz. Caralho do porrada. Gente, feliz. Entendeu? Cuidado, cuidado com o que você... Vai que o zagueiro Maurício aparece por aqui. Fala nuva, fala nuva. Fala nuva. Fala nuva. Fala nuva. Fala nuva. Fala nuva. Sempre fez o Moro aqui. A gente fez o Moro. Entendi que ele tava levando como Moro. De reverência. O cara quis bater, tá? Não, isso aqui você é muito filho da p... Você... Não, não. Aqui você foi filho da p... Comigo. Não é assim que eu trabalho. Ela trabalhava. Vamos ver. Fala nuva. Fala nuva com o meu soco dele. Você arrebenta o Maicon? Eu que fui filho da p... Calma, mas... Olha a cara. Olha a cara. Olha a cara totalmente inocente. Fala nuva com o meu soco dele. 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 Sabe o que você se futeu agora? O Instagram do Maicon tá aqui, ó. Olha que coisa da p... Comenta, ó. Colocou a roupa. Ô Chico Nguyen falou que te arrebenta. Todo mundo, mano. Lá no Instagram do Maicon. Vai deixar interrogação. O quê, mano? Ele falou que agora me matou. Ele só mudou uma roupa. Só... Só falou comigo segurando aqui o dia que ele me encontrou. Fui super tranquilo. Neymar imaginava que chegaria tão longe. Também tive grande dificuldade. Não sei se é a chuleta ou se é mais a questão do português mesmo. Neymar imaginava que chegaria tão longe. Mas eu acho que você pode dar uma prévia antes, né, Chico? O que aconteceu, mano? Isso aí foi em 2016. Neymar do Barcelona. Porra. Trio MSN. Campeão da Champions. Campeão da Champions. Caralho. Aí o que aconteceu? A gente fazia aqui um programa, né? Não era aqui. Era na Fox Sports. Mas eram desimpedidos na Fox. Fred de Bolívia apresentava. Eu não era apresentador ainda na época. Era estagiário. Mas já aparecia em um vídeo ou outro. O pessoal botava a lapela no meu nariz, batia e tal. Aí aparecia em um vídeo ou outro lá. Aí rolou o programa da Fox Sports. Só que todos os convidados já estavam fechados. E aí era ou pro Fred ou pro Bolívia irem pra essa viagem, que era com a Gillette. Mas como já estavam fechados os convidados, não tinha como nenhum deles irem, porque ia ter que cancelar. E aí rolou a oportunidade de eu ir. Eu achei que era mentira, mas realmente eu fui. E a gente fez esse vídeo. Fala galera, estamos aqui com o meu negócio. Hoje tá o caralho, galera. Tchau. 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 Não, Paulo, espera aí. Não, Paulo, espera aí. Ele ficou... Hoje pode, mano. Hoje pode. Liberamos. Liberamos. É só enfrentar a tela preta. Fala. Hoje eu tô por você, meu irmão. Tô colocando em xeque toda uma carreira. Pra tirar a minha naquilha. Tô quase cuspindo na sua cara. Não, se liberou, mas é que eles não vão mandar pra ver onde vai estar a tela preta. Não vai, vai ter a tela preta. Ah tá. Mas é só pra... Não, você foi bem demais. É isso, obrigado. Ainda mora, ainda mora. Mora, mora. Mora, ainda mora. Claro que mora. Só não atende a campainha, mas mora. Olha a picada. Valeu, moleque. Obrigado. Tá solteiro? Tô. Nunca fizemos. Por isso que eu apelidei de menino terrão. Que isso, que bachari. Mas antes da próxima posição do Lulinho com o Menelinho, a gente tem mais um convidado. Sim, calma. Calma, quem que é? Não tem nada a ver com nada que apareceu aqui, só falaram pra eu chamar. Não tem a ver com mamadeira. Não tem a ver com nada. Zero mamadeira. Talvez uma das pessoas que eu mais vivo, assim, admirando dentro do canal. Que? Nossa! Uma das pessoas que você mais ama, mesmo depois que ele saiu do canal. E agora tá de volta, não ao canal, né? Mas ao grupo, né? E mais na área da dança, né? Do molejo. Mais de mesa, né? Molejo. Essas mais de mesa. Mais da área do molejo. Então eu vou chamar ele Júlio Caramalac. Puta cara! Fala! 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 Fala, Júlio! É um prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui novamente. Cinco anos depois. Olha, você é um dos caras mais... Eu tenho saudade na minha vida. Sabe que a gente é muito fã da sua risada? Verdade. Eu e ele. Quais são os próximos planos aí? A pergunta é essa, velho. Cara, eu tô ficando chateado porque agora que eu tô voltando você tá indo embora, né? Você tá voltando pro Simpla? Não. Fit Dance, Creative Technology. Você iria me ver com mais frequência. Agora você quer sair. Você abandonou. Hoje tá sendo um dia difícil. Mas que momento você lembra com muito carinho do Desimpedido? Carinho, carinho. Cara, o carinho é... sei lá. Acho que é conhecer todo mundo e... As pessoas. Acho que isso aí mudou muito a minha cabeça também. Tipo, eu vim pra cá, um moleque caipira. Tipo, todo mundo me zoava por isso. Não, isso não. Acho que você bateu. Tá bem nova. Mas é de Campinas, cara. Mas a gente era caipira porque... A gente zoava? Não. Pabaca. Olha aí na câmera. Sempre te colocamos com a gente. É isso. O que a gente sempre fez era aquela alegria. Inclusão. Inclusão. Vamos rir juntos, a gente pensava. E a piada era eu. Vamos chamar então o Tiola pra viver esse momento com a gente? Tipo, numa mamadeira? Aconteceu um problema sobre... Que eu tô extremamente surpreso. Por quê? A gente não tem os direitos de exibir a mamadeira. Mas a gente é compositor, eu e o Chico. Como não? É tudo sem pedido. Agora a gente sabe que tem tipo essa música do copyright. Cara, nem saiu. Filha da puta, mano. Caramba, rico! Estouramos. Cara, nem saiu, filha da puta, mano. Mas vale cair a monetização desse vídeo também. Pô, então põe no busão inteiro, então. E vamos curtir o bagulho. Salvador! Não dá vitóquio. Pão tá calor! Encontrei Pinocchi. Pinocchi falou! Vamos fazer besteira. Hora de beber. E sozinha a mamadeira, madeira, madeira, madeira. Sozinha a mamadeira, madeira, madeira, madeira. Vai, Perão! Madeira, 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 madeira. Sozinha a mamadeira, madeira, madeira, madeira. Cozinha a mamadeira, madeira. Vai, Tchó. Quem é o meu palzinho, Tchó? Vai, Tchó! Boa! 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 Vaziar a madeira, 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 tênis, vaziar a madeira, 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 tênis. Na posição de número 5, temos Olha Picada e você tá ali jogando o seu... Segura Minha Vibe. Segura Minha Vibe, cara, é um dos bordões. Saudades do Picada, né, mano? Transmitido pela primeira vez na Rede Manchete. O Picada era um programa legal, né, Fala? Muito legal. É, mas antes de rolar aqui, eu preciso comunicar algo muito importante. O quê? São 10 da noite, acabou de miaar o futebol do Bira. O que? É, 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 é. Olha, joga, olha, joga. Olha Picada. Segura Minha Vibe, lê, 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 tá começando, olha Picada. O meu programa, eu avisei que eu ia ter um programa, agora aqui estou com o meu programa. O que? 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 O que é o que? 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 É, mano. Chega. Ah! Levar pra casa também, né? Sim. Caralho, que loucura, mano. Você quer contestar o desastre? Porque marcou uma era a busca de figurinha, né, mano? O meu verificado no Insta é por causa dessa porra. É verdade. É verdade. Porque viralizou na green. E foi do nada. Porque o que aconteceu? Nada é do nada, mano. Beleza, tem muito suor e muito trabalho seu. É verdade. Por isso que você dirigiu o bagulho e tal. Nada é do nada. Esse dia, a gente estava fazendo... A gente tinha, né, na realidade... Como se fosse um evento toda quarta-feira de Champles. Que era com uma lace. A batata, né? Enquanto isso, o Danilo tá vomitando aqui, mano. Você vomitou? Não, só um parênteses que ele tá vomitando aqui. Peraí, a gente tinha aí atrás. Não, dá um final. Que porra que tá acontecendo nessa porra? Aí, Ernesto, dá uma voz. Bom, estamos chegando nos finalmentes. Eita, eita, eita. Eita, eita. A voz do Hexa nasce. A voz nasceu, o Hexa ainda não. Aê! Aê! Vamos ver. Bola lançada, bola com o Lucaneta. Na perna esquerda tenta um chute. Que que é isso, Glauco? Olha o Glauco. Glauco faz um milagre no Hakaimu. Na bola batida por Lucaneta. Ele toca a bola na perna esquerda. E Glauco quase toma um frango, mas não consegue, Bolívia. Você sabia que o seu primeiro gol tinha sido do Cavani? Você lembrava disso? É claro que lembro. Mas irada, velho. Porque eu lembro, eu tinha uma semana de desimpedidas. E aí já tinha, tava rolando esse papo de Dazon. Pô, vai ser no final de semana. Na verdade não era final de semana. O primeiro jogo do francês foi tipo numa sexta-feira. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu fiquei no estúdio com os caras e eu servia água pra você enquanto você narrava. Porque você tava começando e você falava Mano, minha voz parece que vai falhar o caralho. Mano, tem que pôr água pra mim. Precisa de alguém. Aí o Paulo falou, ó, fica com a jarrinha. A primeira figurinha que a NWB fez minha é eu com a jarrinha. Porque eu botava água pra você. E pensa que anos depois começou a servir maconha pra empresa. Mas o Chico, eu lembro muito bem desse primeiro jogo. Você vê que uma coisa é louca, né? Eu nunca tinha parado pra pensar. Nós também fomos os precursores de transmissões no YouTube. Sim. É que a gente não levou muito a sério. Fez pra ver. Primeiramente, muito obrigado por não querer. Esse é o primeiro ponto. Porque aí me deu a oportunidade de eu querer. Não, mas explica melhor. Porque, não, vou explicar melhor. Porque o que a gente... Ah, eu tô meio chuleta. Como é que chama? Que o primeiro que mostrou aqui... Pô, não desimpedir isso que narrava era você. O Bolívia comentava. O Superclassic foi o primeiro, acho que, evento ao vivo que a gente transmitiu. É, não tinha como você jogar e narrar. Porque era o time do Fred contra o time do Juninho. E aí eu era repórter de campo. Eu subi pra cabine pra narrar. O Bolívia comentava. O Duminense comentava porque foi um projeto pra ESPN. E aí o que aconteceu? É... Eu... Nunca soube. Tô aprendendo muita coisa até hoje e tal. Mas assim, eu me apaixonei da primeira vez do Superclassic. Aí rolou também o Dazon. Aí quebrou o Scott Ford de novo. Obrigado por não querer. Aí a gente tinha que fazer três jogos no Dazon. Só eu tinha todas as datas dos três jogos. E aí foi pensado assim, ó. Pra ter uma identidade, o Chico é o narrador. O Fred e o Bolívia vem quando eles podem. E aí quando um ou outro não puder, a gente chama convidados. E eu me apaixonei por isso, cara. Eu me apaixonei por isso. Gostei muito porque mexe com emoções igual... Eu vim de teatro. Enfim, o pessoal sabe que eu não era o cara do futebol antes. Mas quando eu encontrei isso, eu me apaixonei. Até isso é um dos grandes motivos pelo qual eu tô indo. Pra tentar a minha vida. Então, a NWB não me demitiu. A minha saída é por minha causa e tudo mais. E tudo numa boa de portas abertas. Quem sabe um dia o Chico não volta. Mas é porque eu amo isso aqui que eu faço. E eu preciso estar cada vez mais perto disso aqui. E é por isso que hoje a gente tá nesse ônibus aqui com toda essa alegria e tal. E ninguém tá chorando, só tem que dar risada. Porque é tudo coisa boa. Mas obrigado, Freire, por não querer. Eu agradeço muito todos vocês. Vocês quatro, homens do canal. A Marília, a mulher do canal. Vocês são... E tirando todo mundo aí de fora, cara. Vocês mandem parte da minha vida pro resto da minha vida, entendeu? E todo mundo que passou o tchô-tchô aqui que tá... Palmas! É palmas! Não, mas assim, mano. Esse é um negócio que eu já falei em 300 entrevistas que já dei por aí. Mas o Chico é uma das maiores evoluções profissionais que eu já vi de perto, assim, sabe? Ou às vezes até acompanhando, assim. Porque realmente ele falou, pô, ele era zero do futebol. E ele foi de zero a cem muito rápido. Quando a gente fez as primeiras transmissões de Dazol, realmente era triste o bagulho. Não, era muito triste. Aí ele narrou a Supercopa das Minas. Que eu lembro, eu peguei e falei, ô, Chico, mano. Beleza, tá se dedicando e tal. Mas só que, pô, para de falar bola. Que era, tipo, um ataque e falar, e lá vai a bola. E chutou a bola. Bola com o goleiro. Lá vai o goleiro. Pegou a bola. Deu aqui do lado. Eu falei, mano, só te falta repertório. Aí ele disse, bola, bola, bola. Aí ele falou, pô, Fredão, valeu. Não, que ai. Eu tirei da sarjeta. Não, mas eu vou te falar. Mas só, tipo, o Bolívia também dá vários toques pra caralho. E eu via o Chico, tipo, tinha vez que, sei lá, a gente, a produtora era no andar de cima, o estúdio era no andar de baixo. Mas eu sei lá, ia pegar uma camiseta, gravar uma story, alguma coisa no estúdio. Tava o Chico treinando, narrando videogame sozinho, mano. Então ele colocava o jogo que ele ia narrar na DAZON no FIFA, na época, lá, narrando, pra pegar o número dos caras, o nome, a posição que eles jogavam, e aí evoluindo, mano. Então, tipo, da primeira pra décima posição, pra décima narração do Chico, foi uma evolução bizarra. A gente que joga esse, ele que vem e acompanha, eles falam, pira, o quanto que ele estuda pra narrar o futebol feminino, a Florida Camp, qualquer campeonato que ele narrou a Copa do Mundo, eles me dão muito pra fazer isso. Eu acho que é assim, cara, como eu falei no início do vídeo, nós somos uma família. Eu acho que nós somos, e o que a gente faz, é a alopração consciente. Fred, me alope, alope, Fred, alope, Biro, Biro, me alope, Marília, me alope. É tudo isso. E a alopração consciente, quando eu digo isso, é sempre pra engrandecer o outro. Por que não? É isso, cara. A gente sempre vai torcer muito um pelo outro. E acabou o assunto, né? O trabalho é cortar o... Vocês são da família, pô! É isso, cara! É, como é isso? Fica notável. Porra, irmão. Aí, Chico, você como grande narrador que se tornou, temos homenagem de um grande narrador que se tornou. Caralho, mano, esse cara é o cara mais legal que tem no planeta. Grande Chico! Pô, cara, que alegria participar desse momento. Eu sei que deve ter um misto de emoções aí tomando conta de você, nessa saída. Mas eu tenho certeza que o mundo tá se abrindo pra você. Você foi muito feliz aí. E tenho certeza que vai trilhar um caminho ainda de mais sucesso, de mais realizações. E, às vezes, é assim mesmo, cara. A gente tem que sair pelo mundo, né? Pra realizar os nossos sonhos. E você, além de ser um baita profissional, você é uma figura humana fantástica. Você é um cara que sempre tá falando de mim aí nas suas entrevistas, sem a menor necessidade. Mas eu acho que gratidão é um... é uma virtude das mais especiais que um ser humano pode ter. E sempre que eu puder, cara, eu vou estar disposto a te ajudar. A forma que for poder te trazer um pouquinho de orientação aí nesse mundo que você vai começar a enfrentar, que vai continuar a enfrentar, né? Então, um sucesso pra você. Tudo de bom. Conte comigo sempre. E seja muito feliz, cara. Isso é o que importa. Um beijão do seu fã. Eu sou seu fã. Beijo, Chico. Bora. 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 O cara é mais legal que você tá. Ele é maravilhoso. Ele é muito legal, velho. Esse cara é muito legal. E ele nem precisava ser legal. Ele é muito legal. É verdade. Ele nem precisava ser legal, porque a gente não trabalha junto. A gente não se conhecia. E é isso que ele falou que eu sempre falo de inteligência. É porque é verdade. É verdade. Eu sempre gostei dele. Eu liguei pra ele um dia que eu queria virar narrador e queria narrar. Ele ficou milhares de tempos comigo no telefone. Quando eu tava narrando o Paulistão, eu ia narrar meu primeiro clássico no dia seguinte. Ele me ligou sem eu mandar mensagem pra ele. Ele me ligou e ele falou, e aí, como é que tá pra amanhã? Eu falei, como é que tá o quê? Ele, ah, você vai narrar o clássico amanhã. Eu falei, puta, você tá sabendo? Eu tava me cagando e tal. E aí, ele falou assim, ó, liga aí na TV. Vou te falar como é que você vai narrar o clássico amanhã. Aí, eu liguei. Era um jogo do Fluminense pra Libertadores e tal, contra outro no time de fora. Ele falou, ó, clássico é... Ele ficou uma hora comigo no telefone. A gente não trabalha nas empresas. Eu tive poucos encontros pessoais com o André, né? E, meu, ele... Agora, falando sério, ele é um cara fodido. Porque ele é a voz da Champions. Falar de Champions League é o André Reni. E o cara teve... E tem... Todo carinho comigo, velho. Ele merece tudo que ele tem. Ele é... Não é... Nem profissionalmente... Não só profissionalmente. Como pessoa... Profissionalmente, ele é foda. Como pessoa, então, talvez... Ele passe muito mais. E olha que ele é muito bom em tudo. Então... Beijo, André. Com o jogo. Beijo, André. Obrigado. Que desce vodka pela Lameda Santos aí. Que desce vodka pela Lameda Santos aí. Que desce vodka pela Lameda Santos aí. Ô, eu aí. Fala, Ficão. Beleza? Cara, que trajetória, hein, velho? Que história foda... que construiu aí na NWB com o Desimpedidas e tal, se transformando ao longo desse processo inteiro aí como profissional, como amigo, como ser humano, enfim. E agora vai voar. Tem que ter muito pulhão, tem que ter muita coragem pra sair da zona de conforto e se arriscar no mercado e construir novos roteiros aí. Então, porra, com esse teu astral, com essa tua confiança e com esse teu talento, é impossível de dar errado. Então, ó, fica aqui meu abraço. É uma honra poder ter ido aí várias vezes, ter visto de perto essa evolução e essa consolidação aí de um cara que é muito foda. Beleza? Tamo junto e é nóis. Valeu? Ah, vem ver aí. Mano, eu vou te falar um negócio. Você sabia que o Formiga ele supriu a sua ausência? Você nem sabe disso. Não, a sua ausência não é porque você foi um bosta. Quando você tava fazendo a série, não do último jogo do River, contra o Santos. Lembra que teve o lançamento da mamadeira e tal? Você não pôde ir vindo, você tava concentrado. Domingo, você ia ter o jogo. Aí eu ia domingo narrar, eu fui narrar o jogo seu contra o Santos, lá pela série. Seu aniversário. No sábado foi o lançamento da música. E aí tava todo mundo e aí o... E aí, mano, sabe quando você manda na lista de transmissão, assim, tipo, pras pessoas, pô, pra engrandecer? Ninguém foi buscar o cháguer, pra engrandecer. Formiga foi com a esposa. E aí foi o Biro, foi o Paulo, foi o Danilo, foi todo mundo. Ele ficou quebrando a... E aí ele entrou no... E aí ele entrou no teu lugar. E, mano, ele é um cara muito legal, velho. Tirando o fato dele ser, enfim, informativo, um puta profissional, puta que pariu. Ele, como pessoa... Ué, que sabe. E, mano, ele foi e a gente... A gente nunca tinha se vindo, eu acho, pessoalmente. Ele se viu milhares de vezes. Se vindo é poda. 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 Olha o clima. Eu vivi pra bolulinha dando vodka na boca do Paulo. Não, eu já tô bebendo aqui vodka. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ele é do Corinthians. Ele é do Corinthians. Amigo do Marcelinho. Dá na boca do cientista. Emirão, emirão. Emirão. O Santos não vai subir. Vamos, vamos, vamos. Fredão, Fredão, Fredão. Vai, Fred. Vai, 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 vai. Olha o Fred. Ordem e progresso. A bunda é um sucesso. Vamos lá. Nada é que as a declarar. Antes da próxima posição, que são as imitações, eu tenho uma música que vai trazer uma pessoa muito especial. Ô, louca. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Ah, 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 não. Vamos para a tocha. Que momento, velho. Esse momento tinha que ter, obviamente. Tudo bom? A gente trouxe pessoas que fizeram parte da sua história. Nossa. E o momento do Rei Leão realmente marcou uma geração, neste caso. Cara, o momento do Rei Leão me marcou, até porque eu acho isso, talvez, uma das coisas mais divertidinhas que eu já fiz. Porque é uma molecagem boba, não é para fazer graça. Não entende ninguém. Não é para fazer graça. Esportânea, verdade. Não é para fazer graça, não. Não, tipo, não. Não, não. Você sabia que eu tenho uma cicatriz até hoje por causa da sua? Problema sempre. Mas bateu na sua cabeça lá em cima. Bateu. Olha, não ganhei você. Não, ó, chegou tomando uma. Caralho, cara. Vai lá, porra. Para, gente. Vamos botar uns pi nesse nome. Ele que está editando, Será que dá para fazer o Rei Leão? Não, gente. É muito pequena. Vamos remontagem do Rei Leão. Remontagem. Depois de ano. Vamos. Eu sei o que você. Cuidado com o carro. Cuidado com o carro. Cuidado com o carro. Aí, o caralho. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Calma. Cadê a Inés? Cadê a Inés? Imagina a Nájimecânica. Onde tem você. Faz o que eu vou. Vai ter que andar de surro. É o final da puta. Bebe, vai. Bebe, amor. Bebe, amor. Bebe, amor. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe, bebe. Eu vou fumar um tacacá. Terceira posição. Já que virou sonho. Zona. Estou muito feliz. Chama da fucker. Pega o poste. Pega o poste. Nossa, Fred, me dá um abraço. Cara, que nossa, explodivo. Está te encontrando aqui, meu irmãozinho. Fala, putback, beleza? Fala, Paulo Vitor, beleza? Fala, Bíblia, beleza? E aí, meu irmãozinho? Tudo bem? E aí, Dani, bota, beleza? Nossa, hoje tem tudo para ser uma da fucker merda, hein, Fredão? Peraí, 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 a Marília está preso no meu irmãozinho. Toma, caralho. Peraí, bota. Quem é que trocou essa merda? Salve de poste para a Marília que está cagando. A participação aqui também, já que hoje aqui está meio Fórmula 1, meio futebol. Temos ele, Galvão... Tio Galvão. Tio Galvão. Tio Galvão. O que aconteceu? Vai lá, vai, está rápido. Vai lá, vai. Ele que é tio porque ele havia enxado dentro. Ele havia com 17 anos que iria trabalhar na internet. O sonho do pessoal hoje é ser youtuber. Teu filho louco é youtuber. A criança. Pode falar com ele. Fica com medo, não. Fã? Licença. Meu, tô tremendo. Fred, eu sou muito seu fã. Gente, você é um fã de Desimpedidos, é isso? Sim. Tira uma foto comigo. Que legal. Que foto. Caralho. Vocês existem. Meu cabelo ficou muito legal. Espera o meu crescer, eu vou fazer igual. Tem mais alguma pergunta? E o Cristiano Ronaldo. Meu pai racha o bico, eu apresento... Meu Deus e tchau. Até cair aqui, ó. É verdade. Quase rompi o tornosa. E tá roxo a joelheta. Aí, cuzão. O que aconteceu? Entrei, caí. Pá. Bati a joelheta. Tornosa virou. Fui mais ainda. Dia seguinte, c**** não brava de nada. Fiz story falando, pô, melhor promoter. Dos c****. Puta c**** alheia de mim mesmo, tá ligado? O cara é parceiro, mas eu falei, p**** que eu dei uma excedida. Aí ele, pô, obrigado você, mano. Mas é o seguinte, você tomou um rola? Tô meio que caí rapidão, mas levantei já. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, tchau, tchau. Olha, porque a gente se divertia muito, velho. E a galera nos comentários se divertia muito. Não tinha como. Era muito divertido fazer isso. Aí... Foi foda. Nossa senhora. Qual será o top 1? É verdade, tô preocupado com o top 1. Quem que você tremeria em conhecer, Chicão? Eduardo Establish, obviamente. Porque eu não conseguiria trocar ideia, então... Você não conseguiria trocar ideia com o Establish? Vamos fazer isso. Para, para. Liga pra ele. Caralho, Edu. Mas não é tipo sonho? É sonho. Mas não... Eu vou chorar. Vamos lá no Instagram. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Hashtag o Chico te ama. Já sei. Eu tô vendo pela falha na barba. É sério, mano? Eduardo Establish, o Chico Ungunha. Henrique Pedrotti, ator. Para, para, para. Ele é muito seu fã. Para, para. A ponta dele ficar altamente sem graças. Então ele queria muito te conhecer. Pô, para, mané. Não, velho. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Ai, que lindo. Pode faltar. Esse foi um dos maiores momentos, né, Chico? Com certeza. Isso aí foi muito filho da puta. Cadê o Canelo? Tá aqui. Ele é muito babaca. O Canelo é muito babaca. Porque ele sabe que eu não queria isso. Ah, porque é de gostar e tal. Aí ele veio... Tipo, saiu o programa na quarta. Na quinta. Até acontecer que demorou uns dois meses e meio. Todos os dias ele botava uma foto do Edu no computador. Quando eu chegava para trabalhar. Aí eu... Ah, vai tomar no cu e tal. Aí no dia seguinte eu chegava. Ah, vai tomar no cu, meu. Ele imprimia e botava. Fala assim, cara, que filho da puta. Ele é a sua maior referência, né, Chico? É, é uma referência. É o cara que fez... Virou tornoz um pouco também aqui agora. Foi um tornoz. Ele fez parecer possível e... É isso. Sensacional. Meu Deus. Tamanho idolatinho. Então vamo lá. Menções honrosas antes da primeira posição. Mas seria muito injusto a gente viver esse momento. Sem pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Então podemos trazer as pessoas com carinho muito grande. Então palmas pra vocês. Carinho. 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 Ele tá muito grande mesmo, velho. E olhe? Arishoso! E olhe aí o dinheiro no Kuzmit. Não tens mão. Aí o dinheiro no Kuzm起. Mano, é muito bom ser o nosso trampo, velho. É, mano. Tá mó loucura. Tá o Chico ensinando a cadeira da quinta série. Quer dizer que vai ter festa e ninguém me chamou, mano? Como assim? Ninguém me chama. É um aniversário e ninguém me chama. Que saudade disso. É ele, meu! É ele, meu! Eu tava muito inseguro nesse dia. O que vocês sentiram quando vocês viram? De verdade. Adrenalina pura. Eu tava muito inseguro. Você tá em verdade, Chico. Eu fiquei em choque. Não sei se quer falar. Não, mas tinha uma... E é difícil, mano, porque é uma das empresas mais fofoqueiras da história. Você chega lá daquele jeito. É que é ele o fofoqueiro. É, exato. É, 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 é. Ele é fofoqueiro. Então a única fofoca que funcionou de ninguém contar foi essa aqui, porque ele é o dono da fofoca. Não, eu tive certeza que deu certo quando o Frank fez... Não, eu fiquei em choque. Quando o Frank fez... Mas, mano, eu tava muito inseguro quando... Mano, esse e hoje, os dois são... Os dois são os programas da minha vida. Vai aí. Esse... Não, de hoje, esse... Cara, esse eu... Mano... É que eu tô... É que eu tô tomando... É que eu tô tomando aqui todinhas, né? Mas, cara, porra, hoje pra mim é um dia que vocês não fazem. É, é pedido. Hoje pra mim é um porra. Vocês são um porra. Muito obrigado por tudo. Mano, esse dia foi muito obrigado por tudo. E hoje é muito obrigado por tudo. Tá louco. Vocês são tudo que eu sempre sonhei e nem imaginava. Para, Chico. Ah, eu sou demais. Ah, isso aí é forte. Isso aí é forte. Não quer dar um Chico não pra matar a saudade? Isso aí é a coisa mais filha da puta que eu vi aqui. Isso aqui é muita filha da puta. Então dá um abração nele lá que ele tá atraso. Ô mano, eu tô muito pra caralho. Obrigado, mano. Valeu. Tá fingindo? Tá fingindo. Quando eu finge eu vou chorar. Vamos beber a poção, gente? Não é mal. Não é mal. Eu só preciso fazer xixi em boi. Não é mal. Tamo quase na posição número um. É porque realmente a gente não quer que acabe esse momento. Então temos alguns vídeos honrosos que mandaram aqui. E o primeiro é dele. Antônio Carlos Pezão. Pausa. Uhul. Gente, esse é o Pezão. Entendeu? O Pezão, Pezão. Ele tá muito diferente do que eu vi. Estou pensando meia hora. O que é que eu falo num vídeo pra você, cara? Primeiramente, agradecer todo o tempo que eu passei nos empedidos. Você sabe que você foi uma figura pra eu me inspirar. Você sabe que você foi um amigo, um colega de trabalho, um bom profissional. Você sabe que você é foda, velho. E acho que digo isso não só por mim, digo por todo mundo que já passou, que já teve a oportunidade de conversar com você, que já teve a oportunidade de trabalhar com você. Você sabe o quanto você inspira as pessoas, velho. Por quê? Chicão é ator. Chicão, ele é dublador. Chicão é imitador, é apresentador, é influência, é narrador. Tudo o que você faz, você bota o seu toque de ouro. Você é o Midas do entretenimento futebolístico, Chiquinho. E tô aqui pra desejar muita sorte pra você nessa nova caminhada. Não desejo nem tanta sorte, porque sorte às vezes toma o lugar do talento. E talento a gente sabe que não falta em você, velho. Então, olha pra trás, vê quantos amigos você fez, quantas pessoas viraram seu fã. Eu tô aqui pra dizer, sou seu fã de carteirinha. Um amigo que São Paulo e o Desimpedidos me deu pra o resto da vida. Tenho muito que agradecer você por quem você foi pra mim, lá dentro do Desimpedidos, como amigo, como inspiração, como cara que me ajudou a deixar a cabeça num lugar. Então, desejo muita sorte, Chicão. Saiba que nessa nova estrada que você seguir, esses mesmos amigos vão estar torcendo por você. Se Deus quiser um dia, nossos caminhos ainda se cruzam. Quem sabe a gente não volta a ser aquela dupla que era. Então, Chicão, um beijo no coração, no pezão. Tamo junto, de verdade, meu irmão. Toda sorte do mundo. Vá em frente, bota a cara tapa que você sabe que você consegue. Apoio não vai faltar, viu? Saudações, tricolores. E em breve vem aqui pra terrinha pra gente tomar uma aguinha de coco na praia, comemorando, meu Chicão. Tamo junto, velho. Um beijo, você sabe que eu sou seu fã. Ahhhh. Muita unidade. Cara, foi muito fofo, até porque, de verdade, assim, artisticamente era só absurdo. Mas do lado do pessoal, né? Artisticamente é só... Mas é que o pessoal não sabe do lado do pessoal. E isso que mais intriga... Cara, o Antônio Carlos Ribeiro, um grande amigo meu durante muito tempo. Por que vem da oportunidade? Essa é aquela que mexe com todo mundo. Fala aí, Edinho. Fiquei sabendo aí pelo passarinho amarelo que você tá saindo dessa bomba. Ô, bichão, só alegria, né? Cada um tem os seus caminhos, né? Na hora que cria a perna, vê os outros ares, né? Aí, bichão, só alegria, né? Como sempre. Tô aqui, bichão, pra desejar tudo de bom pra você nessa nova jornada aí, né? Que você, né? Venha com esse gogó de aço aí explodindo como... Nas locuções. E é isso, bichão. Desejo tudo de melhor nesse mundo pra você. Te amo. Sabe que você tem sempre um irmão aqui. Sempre quando eu converso com você pelo telefone, chamada de vídeo, a gente tira a onda. Só ficar lembrando dos momentos bons, das pessoas boas, de coisas maravilhosas que a gente passou. E é isso, bichão. Vai que é só sucesso. Quando o pássaro toma asa, irmão, aí a pipoca estrala. O bicho só vai cagar chumbo. Eita, bichinho, tô falando, a casa tá caindo. Só alegria, bichão. É isso, bichão. Boa! 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 O que que um crack representa na sua vida, Chico? Desculpa. É a Maria Gabriela. A pergunta é boa. A pergunta é boa. O crack foi meu melhor amigo. A gente virou melhores amigos. E até hoje, que a gente fala até hoje, por isso que eu tô meio até embargado. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver a vida de um com o outro. E a gente se encontrou num negócio que a gente virou melhores amigos. O crack sempre esteve na minha casa de... Cara, eu tô muito emocionado por falar do crack. O crack é a maior pessoa que tem no planeta. Depois da minha mãe, do meu pai e tal. É que o crack é pesado mesmo, mano. Pra caralho. Porque, tipo... Se eu falasse que o Chico é a alma do negócio, o crack é o coração, mano. É a pessoa mais pura que já passou na minha vida, velho. Na verdade, assim. Então, realmente, tipo... Eu não tenho o contato que o Chico tem com ele hoje. Mas toda vez que a gente se fala, é algo muito puro. É algo muito genuíno. Porque era isso, tipo... O crack apareceu, acho que, na época de ouro do Desimpedidos. E ele sempre colocava nosso pezinho no chão, sabe? E, às vezes, até hoje, mano. E dez anos depois, a gente sempre traz isso. Então, o Chico, ele não é de se emocionar. Ele não é bom com as palavras. Mas isso que ele falou... É uma das coisas mais bonitas que eu já vi ele falar. De verdade, assim. De que é um... São realidades muito diferentes, sabe? Tipo... E eu até me identifico. Porque, quando eu entrei no Desimpedidos, eu não tinha absolutamente nada. E entrei com um monte de gente que tinha muito acesso... Acesso a tudo, sabe? E eu acho que o Desimpedidos, independente dos vídeos que a gente fez... A gente... Com todo respeito a vocês... A gente nunca fez pra vocês, mano. A gente sempre fez por nós, tá ligado? Tipo... A gente sempre fez pra... Pra se divertir. Pra amar, sabe? Tipo... Eu tô aqui, mano, com o Yuri aqui do lado. Aí eu peguei e falei... Yuri, você acredita que isso aqui não é meu trampo, mano? Muito louco, né? Aí ele falou... Caralho, não mudou nada. Então, tipo... Tem nove anos que a gente se reúne e encontra almas muito fodas. Pessoas incríveis na nossa vida. A gente só grava e mostra pra vocês, mano. Então, tipo... Traz uma sensação de gratidão muito grande. Tipo... Eu já sabia da despedida do Chico. Ele falou recentemente comigo lá em casa e tal. E tipo... Só rindo, mano. Porque ele não é de chorar mesmo, não. Eu fiquei com a parte do chorão da dupla. Aí ele falou... A gente fez história, mano. Lógico que a gente fez. Pra caralho. Porque, tipo... É... Até vendo o Starbush, assim... A gente é muito dessa geração. É... Pra caralho. E a gente foi formado por uma geração de uma série de comediantes, humoristas, apresentadores. E a gente ter, tipo, esse pedacinho na vida das pessoas é... É muito foda, mano. Então... Nós conseguimos, gordão. Então... É, gordão! Boa 만나 as mesmas! Boa Aaah! Amém. Amém.